Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? Comigo tudo bem, tudo ótimo? Hoje eu trouxe para vocês uma receita deliciosa de batata gratinada com molho branco e calabresa, gente sensacional! Mas antes da gente ir para a nossa receita, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, no Beacruz Receitas, compartilhe o link do canal, para o canal continuar crescendo e se fortalecer, é isso, se inscrevam no canal! Bora para a nossa receita de batata gratinada com molho branco e calabresa? Bora! Pessoal, começando a nossa receita de batata gratinada com calabresa e molho branco, é o seguinte, eu vou precisar de 1 kg de batata, eu já cozinhei as minhas batatas, cortei assim quadradinhos, tá? Então, 1 kg de batata cozida, já cozinhei. Aqui tem uma calabresa, toda cortada em pedacinhos pequenininhos, quadradinho também, já fritei a minha calabresa no azeite, vou precisar de queijo mussarela, 150 gramas, meio litro de leite integral, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de margarina, sal a gosto e noz moscada. Então, vamos primeiro agora, já que já adiantei, já cozinha na batata e a calabresa, a gente vai reservar, vamos fazer o molho branco, vamos lá! Pessoal, então vamos jogar aqui as nossas 3 colheres de sopa de margarina e derreter aqui a nossa margarina. Pessoal, já derreti a minha margarina, agora eu vou jogar minhas 3 colheres de sopa de farinha de trigo e vou mexer, ficar mexendo, gente. Pessoal, olha só, eu já cozinhei aqui a minha farinha de trigo na margarina, eu deixei cozinhar por uns minutinhos, tá, gente? Uns 2, 3 minutinhos, aí sobe aquele cheirinho de biscoito, por quê? Porque pra farinha de trigo não ficar crua e não ficar o nosso molho branco com gosto de farinha de trigo. Então, aqui ele já tá no ponto, ok? Pra eu jogar o meu leite. Eu vou jogando os leites, agora eu pulo do gato, gente, eu vou jogando o leite e vou mexendo, vou jogar aos poucos, tá? Gente, eu vou mexendo rápido, sem parar, tá, gente? Vamos lá, mexeu até dissolver todo o nosso molho. Pessoal, o nosso molho branco já engrossou. Vocês tão vendo uns pontinhos meio escurinho, preto? Foi a noz moscada que eu ralei um pouquinho, tá, gente? E coloquei aqui no nosso molho, é a gosto, se quiser colocar. E coloquei o sal, experimentei se tá bom de sal, achei que tá bom. Olha só como ele engrossou, incorporou. A textura do nosso molho branco, gente, é de acordo com a receita que vocês vão fazer. Como eu quero fazer essa batata gratinada, essa textura pra mim tá ótima, tá bom? Olha, passando aqui, vem do fundo da panela, levantou fervura e eu tô vendo uma consistência boa aí pra nossas batatas gratinadas. Então eu vou desligar, já cozinhou o nosso molho branco, vou desligar e vou montar o nosso prato. Vamos lá. Pessoal, o nosso molho branco já está pronto, tá aqui. Tudo ok, vamos montar o nosso prato. Eu vou colocar nossas batatas. Colocar nossas batatas aqui todas no meu refratário aqui, no meu pirex. Esse pirex, gente, tem 30 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Agora eu coloco a minha linguiça calabresa, espalho aqui por toda a batata. Mistura aqui com as batatas, tá, gente? Toda a linguiça calabresa. Ok, espalhei aqui minhas batatas, minha linguiça. Agora eu jogo o meu molho branco. Tá quente pra ele não empelotar, tá, gente? Gente, então vamos já espalhar ele aqui quente. Olha, gente, uuuh, que delícia, hein? Tem como não ficar bom, né? Vamos espalhar molho branco aqui. Dá vontade. Vamos espalhar todo o nosso molho branco. Pessoal, já coloquei todo o meu molho branco em cima aqui. Agora eu vou cobrir com queijo mussarela e vou levar pra gratinar, tá? Até esse queijo mussarela derreter e ficar aquela gostosura lá. Aqui eu tenho orégano. Quem quiser colocar orégano, coloca. Eu não vou colocar orégano porque o meu esposo não gosta de orégano, então eu não vou colocar. Nem eu também não sou tão fã assim. Eu gosto na pizza. Mas quem quiser colocar, pode jogar um pouquinho de orégano. Vamos lá levar pra gratinar. Pessoal, batata gratinada com molho branco e calabresa pronta. Tá aqui essa delícia. Mas antes da gente experimentar, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, compartilhem o link pro canal continuar crescendo. É isso. Então vamos lá degustar essa maravilha aqui? Vamos lá. Gente do céu, acho que não tem como não. Ó, ó. Uuuuuh. Gente. Vamos lá. Um pouquinho de molho branco, calabresa, queijo. Tudo numa garfada só. Nota mil pra nossa receita, gente. Que delícia. Que sensação boa, né? De comer comida gostosa. É isso. Nota mil pra nossa receita. Façam aí na casa de vocês. Se inscrevam no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Agora eu vou me acabar aqui nessa bota da gratinada. Gente, muito boa. Tchau. 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 Tchau.